Meus amigos, olha só que lugar maravilhoso, gente, que coisa mais linda, que fazenda maravilhosa. Vim trazer esse vídeo aqui pra vocês, dá uma olhada, olha só quantas belezas tem aqui no nosso Mato Grosso, Cuiabá. Venham dar aqui um passeio, gente, olha só que lindo, que lindo dia, maravilhoso. Estamos aqui para a glória de Deus, vim trazer esse vídeo pra vocês, vejam só quantas belezas tem neste lugar, gente. Ah, é incrível, incrível ver as coisas maravilhosas, assim, fazendo o verde, o verdejante, gente, que Deus deixou pra nós. Olha que maravilha, esse pé de coco, então, gente do céu, que lindo. Então, vou trazer esse vlog pra vocês, esse shot pra vocês aqui, eu errei, desculpa. Pra vocês darem uma olhada, tá bom? E deixa seu like aí, deixa seu positivo, deixa aí seu comentário, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo, tchau!